Olá, meus amores! Como vocês estão? Espero muito que vocês estejam bem, meus amores! E o vídeo de hoje vai ser um vídeo de uma comprinha que eu fiz, tá? Vou mostrar pra vocês. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal, se ainda não for inscrito. Compartilha, comenta e, sem muita conversa, vamos pro vídeo! Meninas, e a comprinha que foi feita foi essa aqui, ó. Esse jogo de panela da Tramontina. Eu comprei na Casas Bahia, tá? Peguei uma promoção que deu. Nem é bem uma promoção, mas estava de R$200,99, né? R$300 esse jogo de panela. Por aqui, por onde eu moro, pesquisei. Estava R$400,00, R$400,00 e pouco. E eu encontrei esse valor e acabei comprando. Pra quem não sabe, né? Eu vou completar a Ana agora em outubro. E resolvi me dar esse presente, tá? Eu só estava com um jogo de panela e umas panelinhas que eu ganhei quando eu casei. Aí eu resolvi estar comprando esse outro jogo. E acabou de chegar e eu vou estar mostrando pra vocês. Então, meninas, o jogo de panela que eu comprei foi esse aqui, ó. O da Tramontina. Esse de seis peças, né? Jogo de panelas. Essa é a linha Paris da Tramontina. E eu escolhi ele porque eu, antes de comprar, tá? Eu pesquisei bastante sobre se o Tefron era bom, se descascava rápido. E eu vi bastante elogios sobre essas panelas aqui, tá? Tem esse jogo de seis peças e tem um de sete peças, tá? Eu escolhi o de seis peças, pelo preço, lógico. E também porque no de sete peças era a outra assadeira que vinha. Eu posso até não ter bastante panelas, mas assadeiras eu tenho bastante. Eu comprei mais por causa das panelas mesmo. E eu vou estar mostrando pra vocês. Eu vou fazer a cura dessas panelas. Vou mostrar pra vocês também como é que eu vou fazer a cura delas. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou mostrar as panelas detalhadamente, tá? Aqui tem dizendo que ela é... Deixa eu focar aqui. Antiaderente Starflorm Max, tá? Então eu vou estar mostrando agora pra vocês. Espero que vocês gostem. E as panelas são essas, tá? Veio a panela grande. Não tão grande, né? Veio essa aqui, que é a média desse modelinho. Veio esses dois modelinhos aqui. A leiteira e uma assadeirinha pequena, tá? Eu gostei bastante. Achei o design delas muito bonito. Principalmente por dentro. E eu vou fazer a cura delas, tá? Pra elas não tá perdendo a aderência tão rápido. Achei elas perfeitas. O valor é um pouquinho salgado, né? Mas... Por aqui onde eu moro tava bem mais cara. E a minha é na cor vermelha, tá? Tinha cor cereja e cor... É essa cor vermelha. Eu escolhi vermelha. Olha só a minha é na cor vermelha aqui. Mas detalhadamente, a tampa é super pesada, tá? Ó. O alumínio também é super grossinho, não é alumínio fraco. Ó, é um alumínio bom. E com o passar do tempo, depois eu volto e falo mais sobre a panela. Se ela tem uma boa durabilidade ou não. Agora eu vou tá fazendo a cura delas. Eu vou mostrar pra vocês. Pra fazer a cura bem simples, tá? Você só vai adicionar um pouco de óleo. Dentro da sua panela. E com um pincelzinho ou até com papel mesmo, você vai espalhar esse óleo. E vai botar em fogo baixo. Pra panela absorver esse óleo. Feito isso, você já vai ter feito a cura da sua panela. Isso vai ser bom pra sua panela ter uma boa aderência. Não perder a aderência tão fácil. E sempre que você sentir que é necessário, você pode tá fazendo essa cura das panelas. Aquelas minhas panelas de cerâmica, de jugo de cerâmica, eu sempre faço. Pra eu não perder a aderência. Porque sempre com o passar do tempo que vai perdendo, né? Então é isso. E agora eu vou colocar no fogo. Fogo baixo. E vocês vão me acompanhando. Meninas, a panela já tá aqui, ó. No fogo. Tô esperando o fogo baixo, como eu falei, né? E ela tá aqui, né? Pra absorver o óleozinho que eu coloquei. Vou fazer isso em todas as panelas. Mas não acho necessário tá mostrando pra vocês, tá? E é isso, meus amores. Hoje aqui em Maceió é o feriado. E eu vou tá fazendo uma comidinha hoje. Eu vou gravar pra vocês. Meninas, já terminei aqui de fazer a cura. Agora eu vou tá lavando as panelas pra tá usando, tá? Normalmente. Então, meninas, como uma velha e boa brasileira que sou, né? Eu, particularmente, não gosto de comprar nada pra tá guardando. Então, já botei aqui, ó, o meu arroz pra fazer, tá? O arroz tá secando. É arruizinho branco com cebola e alho. E eu coloquei uns milho verde com ervilha dentro. E agora eu tô esperando o frango descongelar pra tá botando no fogo também. Comprei esse feijão verde que passou aqui na rua vendendo. Tá? Acordei no pulo porque eu escutei do quarto o homem falando do feijão verde. Aí eu fui comprar pra tá colocando no fogo. Eu amo galinha cozinhada com feijão verde. Olha só, meninas. Vou cozinhar só a metade, né? A gente tem um quilo. Então, eu cozinho o meu quilo e os outros o meu quilo. Eu vou tá congelando, né? Pra tá cozinhando de uma próxima vez. Se você congelar o feijão, você não perde ele, tá? O feijão verde. Eu sempre faço isso. Minha mãe faz isso. E nunca perco. Agora eu vou tá lavando aqui e olhando o feijão, catando, né? Eu vou colocar ele no pulo. Olha só, meninas. Já cortei o feijão, já veio. E agora eu vou tá colocando uns três dedinhos acima de água. E depois que a panela começar a chear, você já desliga o fogo, né? Porque o feijão verde, ele amolece bastante rápido. E eu adiciono o sal e depois eu vou tá botando um pouquinho pra escorrer, pra tá fazendo ele tropeiro. Então, meninas, né? Como eu gosto de praticidade, vocês sabem que eu tenho esse trituradorzinho pequeno. Tenho um grandezinho. E agora eu comprei esse aqui. Que é automático. E ele é um tamanho bom. E nele eu deixei pra tá triturando sempre alho. Tá? Nesse aqui eu sempre trituo a cebola. E nesse aqui as outras verduras. O que é que eu vou tá fazendo agora? A minha galinha ainda tá muito congelada, né? Aí eu vou tá colocando a cebola aqui já pra cortar. E cortando as verduras, tá? Pra quando a galinha tiver congelada, eu só limpar ela e tá colocando no fogo. Diga aí, gente. Se tem nada melhor do que ter essa praticidade das coisas, hein? Trituradorzinho são fritas, viu? Ó, a panela ali já começou a chiar e eu já vou tá desligando, né? Foi bem rapidinho, tá? E agora eu vou desligar o nosso feijão. Pra minha galinha eu vou tá usando o meu pimentão pequeno. O tomate. Eu queria tomate mais maduro, mas como eu compro sempre inchado, eu sempre boto uns e outros maduros, que é pra quando eu for cozinhar alguma coisa. Cozinhar carne, frango, essas coisas, eu vou colocar ele mais madurinho. Mas como acabou, maduro, eu vou colocar esse aqui inchado. E eu vou tá pegando pimentinha de cheiro e volto já com vocês. Já fui ali pegar pimentinha de cheiro. Eu vou colocar ela assim, ó. Tira a semente. Se eles gostam de pimenta de cheiro na comida, eu gosto. A minha até acabou agora. A minha mãe bota até na salada, no vinagrete. Fica uma delícia. Pronto. Agora eu só vou tá triturando a nossa verdura. O pimenta eu coloco por último, então eu gosto de picar ele na faca mesmo. Às vezes, se eu tiver com muita pressa, eu coloco junto. Que não é o caso último. Temperinho cortado. Olha só, gente. Tem coisa melhor que isso, não. Depois que eu descobri esses trituradores, eu quero outra vida. Pronto. Cebola. Pimentão, tomate, pimenta de cheiro. Agora eu vou tá descascando o alho pra tá triturando aqui nesse pequenininho, né? Vou tá colocando o alho aqui porque eu vou lavar ele antes de tá triturando. Olha só, menina. Descasquei duas cabecinhas de alho. Lógico que eu vou tá colocando essa quantidade toda de alho na comida. Vou tá agora triturando, tá? Eu boto um pouquinho de azeite aqui dentro pra conservar porque depois esse potinho vai pra geladeira, tá? Ele tem essa tampinha, como eu mostrei no vídeo passado, aí dá pra você tá guardando na geladeira. Agora eu vou tá triturando. O vídeo vai ficar com um pouquinho de barulho, tá? Porque como eu falei já, o microondas está ligado pra tá descongelando o frango, né? Não precisa tá fazendo isso que eu tô fazendo. Mas eu sempre gosto de colocar a verdura mais ou menos cortadinha já dentro do triturador. Já tá facilitando também. Olha só, eu corto ele em rodelinhas assim pra tá triturando. Porque já é isso que tá sendo colocado o azeite. Eu adiciono um fio de azeite aqui dentro. Isso faz com que o alho fique conservado, tá? Porque eu não vou usar essa quantidade toda, mas durante os dias da semana eu vou usando. E esse é diferente dos outros, né? Esse negocinho aqui, esse trituradorzinho aqui é a bateria. Então ele já... E a gente falha na gravação, tá? Eu achei que o meu coisinha tava carregado, mas não tava. Coloquei ele ali por enquanto pra carregar. E já tô aqui descascando as batatas. Enquanto ele carrega, também o frango ainda tá descongelando. Aí eu vou... Descascando a batata. Acontece também essas coisas, né gente? Eu amo... Batatinha no frango. Principalmente cozinhada. É uma delícia. Então menina, só vai ficar faltando por enquanto o alho. Batata já lavada e cortada. E agora eu vou picar o nosso... Eu coloco essa quantidade aqui, ó, de coentro no frango, tá? Eu gosto bastante. Cheiro verde. Aí eu coloco essa quantidade aqui. Coentro picado. Agora meninas, eu vou tá dando uma pausazinha pra tá lavando a loucinha que tem aqui suja. E... Quando o frango estiver descongelado, eu volto com vocês. Também vou tá, antes disso, fazendo suco salado, eu também vou tá mostrando pra vocês, tá? Meninas, acabei de colocar o sal aqui no feijão. O feijão tá quase cozinhado, tá? Deixando ele apurar o sal pra tá desligando o fogo. Feijão verde é bom por isso, né, gente? No chante cozinha. Minha gente, agora eu vou tá fazendo um suquinho, tá? De maracujá, de polpa mesmo. Vou tá batendo no liquidificador. E vocês acreditam que o frango ainda não descongelou? Eu já tô ficando sem paciência. Meninas, já gostei que eu afasto o mate pra tá terminando a salada. Na verdade, já terminei quase todo o almoço, né? E o frango não descongela. Já lavei o tomate, o alface. E agora, depois, eu vou tá colocando a cebola aí dentro. Dois mil anos depois. Meninas, após horas, né, de espera, a carne descongelou, né? O frango descongelou, já limpei, já botei vinagre e limão. Não mostrei pra vocês porque já tá tarde. Aí eu tive que agilizar aqui. Mas já tá limpo, né? Já tá com vinagre e limão. Agora eu vou tá tirando vinagre e limão pra tá colocando no fogo. Meninas, agora eu vou tá aqui preparando o nosso frango, tá? Eu vou adicionar primeiro a cebola. Eu coloquei toda aquela cebola. Vou botar um pouquinho de azeite. Vou esperar a minha cebola dar uma dourada, tá? Já coloquei água ali, meninas, pra tá fervendo, né? Pra tá ajudando no cozimento, pra ser um cozimento mais rápido. Feito isso, eu vou tá adicionando o alho. A cebola já deu uma murchada, agora eu vou adicionar um pouco de alho. Com o alho e a cebola já dourados, eu vou adicionar o nosso frango. E mexo pro frango pegar. Já desfecho das verduras. Agora eu vou adicionar os tempeiros, tá? Colocar sal. Lemo pepe. Um pouquinho. Eu gosto de colocar lemo pepe tanto no frango quanto no peixe. Fica muito bom. Timichurri. Colminho com pimenta do reino. Coloral. Agora eu mexo. E agora eu vou tá colocando um pouquinho de vinagre aqui, tá? Adiciono um pouquinho de vinagre. Mexo mais um pouco. Agora, meninos, vou adicionar um sachêzinho desse aqui, ó. De meu segredo. Que diz aqui que ele tem inseto e vegetais. Eu gosto desse temperinho. Acho que ele dá um sabor gostosinho na comida. Aí ele é com alho, cebola e salsa. Eu vou adicionar meio. E o sachêzinho desse, tá? A água lá atrás já tá fervendo. Vou dividir aqui o fogo. Vou tá adicionando um pouquinho dessa água aqui dentro do nosso frango. Vou esperar esse frango dar uma fervida, tá? Pra depois tá adicionando a batata. Aí agora eu já vou adicionar o coentro. Adiciono um pouquinho mais de água. Até cobrir o frango. Agora eu vou tá esperando, como eu falei, né? Ferver um pouco pra eu tá adicionando as batatas, tá? Eu vou trocar o frango de boca. Porque essa boca é menorzinha. E eu preciso de agilidade agora porque já tá tarde. Deixar em fogo médio, né? Pra não queimar a pinta da panela. Deixar a água aqui. Caso eu precise, eu uso o restante. Meninas, olha só. O frango já tá fervendo. E eu vou adicionar as batatas agora. Agora eu vou tá mexendo. Quando tudo é pronto, eu volto com vocês. E agora, meninas, eu vou tá colocando a batata aqui na e-fry, tá? Eu gosto de colocar essas batatas na e-fry. Mas eu coloco o fio de óleo por cima delas. Porque eu acho que ela fica mais gostosa, tá? Fica de cair. Não fica tão saudável, né? Mas com fio de óleo fica melhor de comer do que ela seca, né? Né, fry? Adicionei já a batata, meninas. E agora eu boto um fiozinho de óleo. Por cima. Fica mara. Fica bom demais. Façam aí, depois vocês me falam. Meninas, a batata já ficou pronta, ó. Agora só falta o franguinho secar, tá? O frango ainda tá assim, ó. Como ele tá bonito. Tá secando. Aqui o arroz, né? E o feijão. Meninas, eu já disse que ia fazer feijão tropeiro. Mas eu resolvi comer ele assim mesmo, tá? Coloquei sal. Coloquei aquele restinho de tempero do meu segredo aqui dentro. E vou comer ele assim, porque eu também gosto. A salada vocês já viram aí. O suco também. E é isso. Tô esperando só o franguinho ficar pronto. Meninas, o frango já ficou pronto. Olha só como ele ficou lindo. A cor dele perfeita e maravilhosa. Espero que esteja tão bom quanto a cara. E vou tá comendo agora, tá? Meninas, vou me despedir de vocês. E é isso. Então, minha gente. O almoço da gente acabou de ficar pronto, né? Como eu mostrei aí o frango pra vocês. Já montei o nosso pratinho. E olha só. Meninas, e esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí de ver as panelas, né? Que eu comprei da Tramontina. O almocinho de hoje, tá? E aquele beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!